Essa daqui é a Rexel, uma das maiores distribuidoras de materiais elétricos do mundo. Então tudo o que você pensar em material elétrico com preço muito, mas muito bom mesmo, pode pensar nesse nome Rexel, que é uma loja que não tem muita propaganda em cima dela não, mas é imensa, né Alva? É verdade, nós temos 22 lojas no Brasil. No Brasil só, e pelo mundo? Ah, pelo mundo são 2.150 lojas. E itens aqui dentro da loja eu nem vou te perguntar, porque eu sei que vocês tem tudo em materiais elétricos. Agora o que é muito legal, uma lâmpada comum, dessa aqui, olha. Nos supermercados, normalmente você pagaria no mínimo 50% a mais. Isso, está em torno de 1,50 no supermercado. É mesmo? Posso falar o preço dela aqui então? Pode. 70, 70 centavos, tá? Aqui na Rexel. E eles têm uma parceria fantástica com a Philips também. Agora a gente quer falar dessa lâmpada, porque falando em economia agora, de energia, tudo tem uma super campanha aí, né, que a gente está vendo no Brasil inteiro. Então você que quer economizar energia 5 vezes mais do que você já economiza normalmente, do que você gasta normalmente, então essa aqui, olha, ela consome 80% menos. Exatamente, 80% menos que uma lâmpada incandescente comum. É por isso que vendeu toda a remessa agora, né? Ah, acabou toda a remessa, recebemos essa remessa nova aqui, e essas lâmpadas duram 8 mil horas. 8 mil horas, essa aqui quanto sairia? Essa saia em 15,50. 15,50, 80% menos, está aqui ó escrito, de energia, tá? Você vai consumir 80% menos de energia com uma lâmpada dessa. E tem vários outros modelos aí também, né? Como é que chama essa lâmpada? É eletrônica. A lâmpada é eletrônica. Parceria total com a Philips que eles fizeram aqui, e essa outra também, né? Isso, o Globinho aqui, que é decorativo. Pra residência essa também? Pra residência, é 16,70. Aliás, vocês trabalham muito com indústrias também, né? Exatamente. Grandes indústrias. E agora vendendo pra você, consumidor final, aqui, direto da Rexel, com preço lá embaixo. E tudo em material elétrico, como eu te falei, você vai encontrar aqui com toda certeza. Onde é que tem loja pra você? Na Vila Anastácio, em Diadema, São Bernardo, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. E tem essa loja fantástica, enorme, aqui, que a gente tá te mostrando também, na Rua Olívia Guedes Penteado, número 114, em Socorro, no bairro de Socorro, né? O telefone é 5548-8140. Tá aí, pra você. Agora pensou em material elétrico, o pessoal corre aí pra cá. Vem. Tchau, tchau.